3 de setembro de 2021. Esse dia ficará marcado na vida de Jefferson Henrique Barreiro de Souza. A data marca a última sessão de quimioterapia realizada pelo rapaz, que em março deste ano foi diagnosticado com câncer nos testículos. Foram pouco mais de cinco meses de tratamento, mas o paciente e a família nunca perderam as esperanças. Na sexta-feira, data que marcou a última sessão de quimioterapia no Hospital Opecan, Jefferson foi surpreendido ainda na unidade pelos familiares, dentre eles o filho pequeno, a esposa e os pais. O encontro que aconteceu no período da manhã foi emocionante. Após o abraço apertado nos familiares, Jefferson tocou o sino da vitória, onde o paciente diagnosticado com câncer anuncia o fim do tratamento. Para ele, tocar o sino e sair do hospital como mais um vitorioso foi uma sensação única. É, sensação inexplicável, né cara, porque desde quando a gente é surpreendido com tal notícia, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E aí a gente põe a Deus na frente e a família sempre está junto e aí quando chega numa hora dessa é só gratidão mesmo, né, só agradecer a Deus. A gente se apegou muito com Deus, muito, muito, muito e com aquela convicção que Deus ia fazer o milagre, porque a gente sabe que o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Então a gente sabia que Ele ia cumprir, ia fazer o milagre na vida do meu filho, porque Ele é um levita do Senhor, está sempre na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Então, não tem sido fácil, mas Deus estava conosco todos os dias, todos os dias Ele estava conosco, nos acalmando, nos consolando e dizendo que Ele ia fazer a obra, que era para a gente descansar. A gente só Deus sabe que a gente passou, né, mas Ele tem cuidado da gente a todo momento, não deixou faltar nada, colocou pessoas maravilhosas em nossas vidas também, para estar nos acompanhando e só agradecer mesmo a Deus por tudo. Mas a comemoração não terminou por ali, teve mais. A noite a família de Jefferson preparou uma surpresa, reuniu amigos e companheiros da igreja onde participa e fizeram uma carreata pela cidade. O ponto de parada foi o lago Aratimbó, onde todos se juntaram para agradecer e cantar louvores. E aí